A polícia investiga um homicídio em que um adolescente de 15 anos foi morto por disparos de arma de fogo. Esse caso vem da cidade de Engenheiro Caldas. A perícia da Polícia Civil recolheu 14 cartuchos deflagrados e dois projéteis ao lado do corpo do jovem. O Miguel Bras está de volta para falar as atualizações desse caso para a gente, Miguel. Pois é, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que Rian Felipe Cabral da Silva Salles, de apenas 15 anos, estava com algumas pessoas quando dois homens armados e encapuzados se aproximaram e descarregaram a arma contra a vítima. Essa ocorrência foi registrada no bairro Mafrão. Após o crime, a dupla fugiu. A Polícia Militar começou os primeiros levantamentos e descobriu que o crime pode estar relacionado à disputa por tráfico de drogas. A Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia e recolheu 14 cartuchos deflagrados e dois projéteis ao lado do corpo. Após todos os trabalhos, o corpo de Rian foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A Polícia Militar ainda descobriu que a vítima estaria sido ameaçada por um jovem de 20 anos. Os trabalhos continuam para apurar a autoria deste assassinato. Saulo.